Os moradores do Barreiro discutem sobre o melhor local para o novo campus do Instituto Federal de Minas. A unidade terá capacidade para receber até 1.400 alunos. Representantes do Ministério da Educação devem visitar nesta quinta-feira uma área que pode receber o IFMG em Belo Horizonte. Trata-se do Clube dos Engenheiros da Sudecap, que fica na Via do Minério 2222, quase esquina com a Avenida Olinto Meireles, no bairro Milionários. Moradores do Barreiro estão apreensivos à espera da definição do local onde será construída a unidade do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais. Coordenador do movimento pelo IFMG no Barreiro, Glênio Martins, defende a instalação da unidade no local. A gente está vindo na sequência de algumas reuniões, com a Prefeitura, com a própria reitoria do Instituto Federal, e nesta quinta-feira a gente tem uma visita técnica da área de engenharia do Ministério da Educação, mais da reitoria do Instituto Federal, entre outras autoridades, como o deputado Rogério Corrêa, que é membro da Comissão de Educação e foi o autor desse requerimento. Então, vamos estar acompanhados de vereadores e lideranças da região. E a ideia é que a área de engenharia do Ministério da Educação possa olhar para esse local que foi indicado pela Prefeitura formalmente, que é o antigo clube dos engenheiros da SUDECAP, e ver que ali tem as condições para ser construído o nosso instituto. É um lugar muito bom, em frente ao Hospital Metropolitana, a menos de um quilômetro da LOG, numa área que passa quase todo o transporte do Barreiro, o público circula por ali. Quais benefícios que uma eventual instalação do IFMG aqui no Barreiro pode trazer? Nossos estudantes têm a oportunidade de estudar próximo de casa, de seguir a carreira acadêmica, de ter um curso técnico, que é ser a economia da região, de professores morar aqui, funcionários do instituto. E a outra, João, é a possibilidade de poder unir o mundo do trabalho, o Barreiro tem mais de 400 indústrias, né, com o mundo da educação e fazer isso aí um ecossistema que gira, onde um retroalimenta o outro. Outras lideranças da região, ouvidas pela Itatiaia, também endossam o pedido, como é o caso do senhor Exupério da Silva. Eu acho muito importante, moda as pessoas, esses jovens, meninos que estão estudando, né, precisa se formar, né. Sem formação fica gualeu ganhando salário mínimo, né. A dona Belinha Mendes também defende. A gente precisa muito que esse IFMG venha para o Barreiro, por quê? Porque vai ajudar muito a nossa comunidade, né, o Barreiro e a adjacência. Quem também participa das tratativas é a coordenadora regional Barreiro da Prefeitura de BH, Lidiane Monteiro. A expectativa é boa, né, é uma área já da PBH ali, hoje funciona o clube da Sudecap, e a gente vai lá reconhecer a área, verificar, verificar se atende as questões técnicas exigidas, né. O que representa para o Barreiro a instalação aqui na região de um campus do IFMG? O que pode trazer de melhoria? De que forma isso pode mudar a realidade aqui da região? O Barreiro, ele é quase uma cidade. Se ele for considerado um município, seria o oitavo de Minas. São 330 mil habitantes, a gente hoje tem algumas faculdades, mas um instituto como esse seria muito importante para os moradores do Barreiro. Os institutos federais oferecem vagas no ensino médio, aliadas à educação profissionalizante. Quando estiver em pleno funcionamento, a expectativa é que a nova unidade do IFMG em BH receba até 1.400 alunos. A expansão do IFMG faz parte da estratégia do Ministério da Educação, que quer construir mais de 100 novas unidades em todo o país até o final de 2026. Em Minas Gerais, estão previstas oito novas instituições, sendo uma em BH. As outras unidades ficam nas cidades de Bom Despacho, Caratinga, João Monlevade, Itajubá, Minas Novas, São João Nepomuceno e Sete Lagoas. Repórter João Felipe Loli. Repórter João Felipe Loli.